Essa pequena foca está perdida. A sua mãe desapareceu e ela não pode ver por causa do gelo. É somente pelo seu olfato que ela será capaz de reconhecê-la. É por isso que reclama e se aproxima cada vez mais até estar perto o suficiente. Mas o seu nariz ainda não está totalmente desenvolvido e a filhote fica frustrada. Perdida devido a visita indecifrável, ela finalmente consegue se aproximar, mas acaba ficando muito surpresa. Embora no fim a pequena foca-harpa tenha se encontrado com sua mãe, nem todas contam com a mesma sorte. Essa outra cria foi resgatada após passar dias vagando sozinha na beira do mar. Agora, a equipe do aquário de Osaka a acompanha em seu primeiro mergulho artificial, como parte de sua adaptação antes de retornar ao seu habitat natural. Ela está um pouco assustada, mas a água é a sua melhor aliada e só nos resta esperar. O trabalho dos socorristas na proteção das focas-harpa é crucial quando se trata da conservação da espécie e de defendê-la da caça indiscriminada. Agora, ela se sente segura. Veja como ela nada. Ela se aproxima deliberadamente de seu cuidador e se esconde sob seus joelhos, como se estivesse agradecendo a ele por tê-la salvo. Essa espécie de foca não está sendo afetada pelo planejamento global, mas também pela acção antropogênica, é dizer, o humano. Como, por exemplo, no Canadá está legalizada a caza furtida desta espécie, onde cazam cachorros para poder colocar em venta sua carne e seu pieta. Eu acho que é necessário tomar medidas de conservação e também tomar medidas legais para cuidar esta espécie, já que tanto recursos marinos como recursos terrestres não são infinitos. Ainda que cerca de 300 mil focas-harpa sejam caçadas anualmente, as estatísticas mostram que há 50 anos a sua população era de 1,8 milhões de exemplares. Hoje, meio século depois, esse número subiu para 8 milhões. O trabalho e a dedicação dos socorristas fazem a diferença. O trabalho e aude. Ajempea na atenção do mundo. Ajempea na atenção do mundo. O trabalho e a equipe para a terra. Ou seja,